Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem! Hoje eu vim falar de um assunto que não é tão assim, esperado, né? Vocês sabem aqui que muitas das minhas resenhas são com produtos da Avon, né? Eu amo principalmente as coisas de rosto, de pele, sou apaixonada mesmo pelos produtos da Avon. Mas, esses dias agora, me ocorreu uma coisa com este creminho aqui que eu fiquei, né, sem entender por que aconteceu. Já comenta também aqui embaixo se isso já aconteceu com algum produto seu, seja da Avon ou não, mas principalmente da Avon. O meu é esse Lift e Firmeza de Tratamento Cosmético para os Olhos. Isso nunca tinha acontecido antes com nenhum creminho da Avon que eu já usei. Foi a primeira vez. Olha só, esta parte aqui está quase cheia, tá? Porque como é para a área dos olhos, você usa bem pouquinho, né? É bem pouquinho mesmo, uma gotinha ele espalha super bem, né? Então, este creminho aqui é para a área de baixo, né, das bolsinhas aqui e tal. E este, ó, eu vou até segurar porque ficou líquido, tá? Esta parte de gelzinho é para a pálpebra, tá? E estes dias atrás eu fui usá-lo, né? Porque eu tenho um pouquinho mais de outros produtos, assim, e às vezes eu fico, uso um dia sim, um dia não, o dia de olhos, né? E eu abri e eu vi que tinha evaporado. Gente, evaporou o creme. Ficou uma aguinha, ó, ó, tá vendo? O gel evaporou mesmo, assim, e ficou uma, ó, olha só. Ficou uma gosma, tá vendo? Ficou uma gosminha. Eu não sei de verdade o que aconteceu, porque fica dentro do meu armário, ali no meu armário de roupas. Fica no escurinho, fica no fresquinho. Não usei ele em necessaire para falar, ah, ficou no sol. Não, tá? Esse produto eu nunca viajei com ele, até porque estamos em pandemia. Faz muito tempo que eu não viajo, né? E fica sempre aqui, sempre assim, nunca deixei de ponta cabeça. Eu nem coloco os dedos nos meus cremes, quem acompanha as resenhas aqui, né? Eu já expliquei. Então, eu não entendo mesmo. Se vocês souberem aí o porquê, se aconteceu com vocês, vai me explicando, vai falando aí embaixo. Agora, eu vou usar, claro, esse daqui, porque ele não tá fora da validade, gente. Tá tudo certo com o meu creme, tá? Só que eu fiquei bem chateada, porque eu paguei, acho que, 38 ou 40 reais dele. É um potinho bem pequeno, apesar de você usar pouco, é pequeno. E você não espera que evapore, né? Você quer usar todo o produto integralmente, né? Então, fiquei chateada, sim, porque não esperava. Nunca aconteceu isso. Eu já ouvi falar de perfume que evapora, né? Alguma coisa do tipo, mas creme de olho, realmente, sabe? Peraí, deixa eu passar esse caminhão de comercial. Aí, você pode me perguntar, é um produto muito velho? Faz tempo que você tem ele? Faz tempo que ele tá guardado? Não, gente, ele não é um produto velho. É um produto novo, tá? Aliás, tem cremes aqui que a validade é super extensa, né? E você usa em seis meses o creme. Às vezes, você tem mais que um, tal. Você vai intercalando, como eu disse. Então, não era pra ter secado, não era pra ter evaporado, né? Eu espero que vocês compartilhem bastante esse vídeo pra alcançar o máximo de pessoas, pra gente ter alguma explicação, pra gente ter algum retorno, porque, né? Espero que não aconteça com mais pessoas, que você que comprou aí esse creminho, que não aconteça com você. E se aconteceu, vamos nos identificar aqui e tentar fazer alguma coisa, porque é chato, né? Inclusive, a minha irmã tem um outro dessa linha, só que é pra olheiras, né? Mas é duplo assim também. Vem um gelzinho e um creme. E o dela, ela ainda não abriu. Eu tô até meio receosa de se ela abrir e já tiver evaporado, porque... Sinceramente. Então, é esse o vídeo de hoje, gente. Não é nenhuma crítica, tá? Ao produto, assim, porque eu realmente gostei muito desse produto. Na resenha eu falo, né? Tem resenha dele aqui, inclusive. Isso quer dizer mesmo que eu não queria falar mal do produto. Eu gosto, né? Dos produtos da Avon e tal. São as melhores resenhas aqui do canal. Só que é triste, porque... Evaporou. Evaporou no escurinho, no fresquinho. Então, tô mesmo sem resposta. Não sei se eu vou ligar no SAC, no 0800, porque... Ai, né? Demora tanto pra você conseguir falar ao telefone. E agora também tá em lockdown aqui, pandemia, deve estar um congestionamento, né? Mas, enfim. Me deem dicas aí do que fazer, o que vocês fizeram, se aconteceu, enfim. Se você gostou desse vídeo, se identificou comigo e da forma que eu falo, se inscreva no canal, deixa seu like, indica o canal e os vídeos para mais pessoas. O assunto principal desse canal são as resenhas, tá? Então, se você gosta de resenha, de saber de produtinhos baratos, produtinhos caros, de cabelo, enfim. Fica aqui com a gente. E se você também tiver um comentário, uma sugestão de novos vídeos, comenta aqui embaixo também, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até o próximo. Tchau!